Todo mundo fala que você, na internet, é o cara mais estiloso, mais bonito e tal, né? É você, não sertanejo, cara. Que sertanejo, cara? Cara, existem várias pessoas que se vestem bacana no sertanejo que eu gosto, cara. O Luan Santana se veste bacana. O Murilo, o Murilo que falou de mim esses dias atrás aí. Eu também acho que o Murilo se veste muito bem, cara. A gente tem uma personalidade bem parecida, eu e ele, assim. Mas eu acho, assim, o Luan Santana. Eu acho que o Luan, ele é bem diversificado.